Vamos agora ao Hospital Central de Maputo receber o balanço, portanto, após as manifestações de vidas esta segunda-feira. Bom dia, colegas. Quais são as novidades? Muito bem, Clemente Carlos. Bom dia. Bom dia, queridos mostrando aos espectadores. Estamos em direto a partir do Hospital Central de Maputo. Haverá agora um balanço daquilo que foram entradas ontem no dia de manifestação. Vamos ouvir na voz do Diretor do Banco de Socorros, que é o Dino Lobos. Sem mais demora, ouvimos. Muito bom dia aos órgãos de comunicação. Agradecemos a vossa presença. Como é habitual, nós sempre damos informações em relação aos nossos utentes. Eu chamo o Dino Lobos, sou Diretor do Serviço de Urgência de Adultos. Sou médico especialista em medicina de emergência. No modo geral, referi que ontem, dia 21 de outubro, recebemos um total de 192 pacientes, dos quais 112 por doenças gerais e 80 por trauma. Dos 80 traumas, tivemos 24 por causa de acidente de viação. Ultimamente, temos tido muitos casos de acidente de viação. E, em particular, no dia de ontem, tivemos dois casos de acidente de viação coletivo, que ocorreram na zona da Costa de Sol e Zimpeto. E os restantes 56 no contexto de trauma são várias causas, dentre quedas, queimaduras, agressão física e ainda a situação relacionada ao tumulto de ontem. Em relação ao tumulto de ontem, nós tivemos a entrada de 16 pacientes, dos quais 5 ficaram internados nos diferentes serviços do nosso hospital. Só para estratificar um pouco, um teve fratura da tíbia direita, está internado e estável. O outro teve um hemoperitoneo, é um paciente que vem transferido do Hospital Geral de Mavalane, foi submetido a procedimentos de urgência, está estável e encontra-se internado. Ainda o Hospital de Mavalane transferiu mais um paciente com uma ferida transfixiva, uma ferida no abdômen e do tórax, também estão internados. O Hospital Geral de Mavalane transferiu dois pacientes, um para o trauma crânio encefálico, também foi submetido a procedimentos de urgência e atualmente encontra-se estável. Transferiu ainda para o Mavalane transferiu outro paciente com uma ferida avulsiva do lábio superior, da boca, e também fizemos procedimentos de urgência por especialista de maxilofacial. e atualmente se encontra também internado. E por último, tivemos um paciente também que vem transferido do Hospital da Polona Caniço por um TEC, um TEC moderado, moderado a grave, a entrada, mas depois da avaliação preliminar e primeiro socorro chegar no serviço de urgência, notou-se que era um TEC moderado e agora está estável e consciente. De uma forma geral, todos os cinco pacientes que foram internados estão colaborantes, estáveis e com nível de consciência aceitável, no sentido que eles comunicam devidamente, estão fora do perigo. E o restante dos pacientes, 11, mereceram alta, tiveram lesões graves. Estratificando as idades, dos 16 a 3 são do sexo feminino, e os restantes, 13, são do sexo masculino. E todas do sexo feminino tiveram alta, porque tiveram lesões leves. Desculpa, porque se não me interessa do meu ambiente, fala-se de... Há informações que se ocorrem ou dizem, como um jovem, ou não é a obstáculo ser um especial, um especial, um especial, um especial, um especial, um especial, um especial. Dos 16 que nós recebemos, como eu referi, cinco estão internados, estáveis, não tivemos nenhum um óbito, os restantes mereceram alta, porque tiveram lesões graves. Não sei, pode acontecer que no serviço da morgue, tinha recebido paciente diretamente do local da morte para morgue, então não tenho informação em relação a isto. Talvez pode ter ido no hospital geral de Polonaca, nisso, e merecer alta lá, mas cá por nós não recebemos essa criança. Do I16 que eu referi, tiveram dois mecanismos. Sim, pressionou de certo modo, mas como os nossos concidadãos tiveram medo de se colocar à rua, então houve um pouco de baixa em relação àquilo que tem sido a média diária. Nós diariamente recebemos 300 a 500 pacientes por dia. Como referi no princípio, tivemos 192 pacientes. Então, vieram os pacientes mais críticos, que na verdade precisavam o nosso cuidado, então não houve grande pressão. Apesar de que tivemos um ligeiro déficit nos nossos recursos humanos, mas conseguimos dar a demanda em relação a todos os pacientes que deram entrada. E como referi, um grupo de pacientes estiveram nessas manifestações, vítimas de possíveis lesões por objetos de perfuro contundentes, não podemos tipificar se foi bala, não temos certeza. Mas um outro grupo de seis pacientes foram arremessados pedras quando estavam no Machibombo, na zona da Praça dos Heróis, e também sofreram lesões leves, nenhum deles foi internado. Então, são dois grupos de pacientes que me lembro do I-16, não. Nenhum agente da polícia. Sem querer fugir da ordem do princípio, queremos saber mais ou menos qual estágio, o estado da morte que estava no I-16, qual é o mar? Ok. Desde a sua entrada tivemos atendimento de urgência, estabilizamos a paciente, mereceu o pronto-socorro. Atualmente encontra-se estável, colaborante e consciente. Então, está fora do perigo e ainda está internada no serviço, no nosso serviço do hospital central. As previsões podem poder tirar ainda? Eu não posso dizer isto. Acho que nem posso te explicar. Por que eu não posso dizer isso? Então, sim. As previsões podem poder tirar ainda? Dentro desta semana. Uma vez que até foi a escala nacional, o hospital central foi um problema dos hospitales do I-16, teria já percebido a planificação de outras unidades sanitárias que não são no país, não são as previsões, nem que esses pacientes que sobremam alguma visão devem ser testidos com a gente. Os únicos transferidos vindos das nossas unidades periféricas são os da Zemacama e Plana Canice. Porque aquilo que foi o cômputo geral dos tumultos do ano, verificaram-se mais nesses dois bairros. Machaquene, por causa da vizinhança com os hospitales de Zemacama, a maioria foram para lá e outros para Plana Canice. E creio que nesses hospitales terá pacientes com lesões leves que mereceram alta e que não deram entrada na nossa unidade sanitária. Talvez indo para lá podemos ter mais dados de doenças que deram entrada nessa unidade sanitária, principalmente Mavalane e Plana Canice. Muito bem, queres-me mostrar aos espectadores. Esta é a conferência de imprensa que foi dada pelo diretor do Banco de Socorros do Hospital Central de Maputo, que deu um briefing daquilo que na verdade foi o dia de ontem, mas é notícia de última hora que a sobrevivente do assassinato, que estava na verdade na viatura onde foram assassinados Paulo Guambe e Elvino Dias, continua internada. Segundo o diretor do Banco de Socorro, não corre risco de vida e que poderá ter alta ainda esta semana. Era isto que nós queremos trazer a partir da maior unidade sanitária do país, o Hospital Central de Maputo, para ativerem sucesso e para o mundo.